Fala galera, Toguro na área, vídeo novo siniciano, um vídeo bem rápido, nem ia postar esse vídeo, mas eu sou a pessoa que ficou analisando bastante a internet e tá uma onda de comentários aí, principalmente em torno do Corolla, meu Corolla que foi batido, né, Corolla, acredito eu que deu PT, bateu bem a quina dele, eu não quis ver o carro, não quero ver o carro, não quero ver também quem bateu essa porra, já deu o que falar. E eu emprestei o carro pro meu amigo, meu amigo bateu, me ligou e falou, Toguro, bateu o carro, essa é a verdade, não tem outra verdade a não ser essa, eu falei, cara, não se vira, emprestei o carro pra você, todo mundo me considerou pra não emprestar, eu emprestei, bateu e não sei se eu vou receber esse carro, porque a pessoa não tem condição de me dar outro carro, né, teoricamente é o meu carro do dia a dia, é o carro que eu uso, é o carro que eu tava usando, é o carro que eu ia pra casa, academia, é o carro de bater, que a galera fala, é o carro que eu preciso do carro, né, eu não sei o que eu faço, se eu, não sei, não sei se eu alugo um carro, não sei se eu pego o emprestado do carro do meu pai, do meu tio, até aí não sei, mas esse é o de menos, né. Outra coisa que tá me incomodando é a casa, que a galera, casa maromba, casa dos tcholas, né, inclusive eu gravei um vídeo hoje mostrando a narração deles, e eu cansei disso, tá ligado, falando que eu quero, eu vi alguns comentários, que a Ibtv quer ganhar dinheiro em cima dos outros, e o Toguro quer ganhar dinheiro em cima dos outros, e eu não vou pedir mais ajuda da Ibtv, nem de ninguém, amanhã eu vou no banco e vou pedir um empréstimo, minha conta é muito foda, uma conta bem antiga, né, na realidade, meu pai também tem conta lá, já falei com o gerente, já tô aprovado, então amanhã eu vou ver, vou ou não, eu vou pedir um empréstimo, e vou pagar com o tempo juros baixíssimos, e vai dar pra continuar tendo minha vida normal, parcelando esse valor, né, sei lá, se eu pego 100 mil e parcelo em juros ridículos, e consigo pagar isso em um ano, dois anos, aí não sei, mas eu quero que essa casa esteja pronta, né, e acabou a falação, tá vindo do meu dinheiro, não tá vindo dinheiro de ninguém, então a casa vai ser paga, se alguma empresa quiser ajudar, vai ser depois de pronta a casa, vai ter a salinha dos gamers lá, se alguém quiser ajudar os xolas com o computador, vou precisar disso também, aí, mas aí é outro patamar, vamos primeiro terminar essa casa, né, que é a casa onde eu falei que ia fazer, né, pra ajudar a galera que treina, falando em galera que treina, eu tô querendo correr desse público, velho, puta que pariu, ajuda muitas pessoas, velho, de coração, e todas as pessoas que às vezes acabam conseguindo algo, sai, além de não agradecer, ainda sai falando mal, né, pra outras pessoas, e isso me chateia muito, já chateou, muitas vezes eu não aprendo, né, mas esse espírito de mais Amélia, que eu creio que o mundo é diferente, que o mundo é algo diferente, não é a mesma coisa, felas, as pessoas só mostram quem realmente são quando elas conseguem o que querem e não precisam mais da gente, não é indireta pra ninguém, né, antes que fala, ô, é indireta pro Rodrigo, pro João, não, é o que acontece, felas, mas mesmo assim vamos entrar no espírito mais Amélia, vamos trazer a galera do bem aí pra treinar, a galera do Brasil, vamos arrecadar empresas aí que tão junto com a gente, muitas vezes eu falo, pô, tu grupo, por que que você tem muita empresa, pra não depender do que aconteceu comigo, né, depender de uma e não dá certo, então, vamos buscar mais empresas pra trazer mais doses de suplemento pra você, mais pré-treino pra vocês, mais coqueteleira pra vocês, mais camisa e muito mais Amélia, essa é a realidade que eu queria passar pra vocês, o carro tá batido, vou deixar fotos aí pra vocês, vou deixar também a placa do carro, seu filho da puta que duvidou do carro aí, vou deixar do jeito que tá, se alguém clonar o carro lá, nós vamos pras cabeças, já falei com o advogado, dá pra gente achar a pessoa que clonou e tal, mas o carro foi batido, vou pedir um empréstimo amanhã e vamos acontecer a sala dos Tcholas, vamos investir nos Tcholas, que são os meninos que vão estar com a gente, eu já falei pra eles, né, mano, que eu vou instalar uma, eu vou falar pro Beto aqui, que eu vou instalar neles. Ô, Beto, fala pra galera, o que que eu vou instalar em você? No chip. Na onde? No coração. E qualquer movimento errado? Bum. E Lucas também, ó. E todo mundo, pai, qualquer pessoa que me trair aqui, ó, vou estar bem aqui, ó, vou estar lá na cama, lá doente, qualquer coisa, como que é o bum? Bum. Bum, e é isso, galera, o que que eles estão fazendo? Seguinte, vou precisar da ajuda de vocês também, não quero mais tomar na cabeça, fizemos o canal Tcholas, mano, e a ideia é bater cem mil em uma semana, será que vai, pai? Vai que vai, mano. Será? Vai que vai, mano. Então os moleques já estão upando o vídeo, vou deixar o link do canal deles na descrição, se inscreva lá, tô pintando meu carro, tô dando spoiler dos próximos vídeos, né, que eu gravei, pintando meu carro, minha casa de rosa. Canal deles, mano, cem mil em uma semana, vamos? Vamos. Vou instalar essa semana ou... Não. Não? Daqui uns 20. Vou te dar cem mil aí no YouTube, velho. Quantos dias daqui uns 20? Eu vou procurar, vou colocar um aplicativo aí no coração deles, Félio, vídeo aleatório, não era nem pra sair, amanhã, dez e meia da manhã, onze e meia da manhã tem vídeo, esse vídeo foi mais que eu tô cansado de ver comentário que o carro não é, que não, veja as fotos aí, Félio, ó o carro, o carro tá acabado, velho, não tem seguro, que já foi aí, postou? Tá caindo. Vamos juntos. Quebrou tanto, vocês entram com a lanterão. Não tô ouvindo, não. É porque quando abaixo e bate, trava, é automático. Precisa, tá, tá, trava e vai. Esse pneu tá aí, vou ver. Quanto, ouviu? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá Obrigado.